Fala galera rubro-negra, sejam bem-vindos ao canal Esporte Recife é Notícia. Vamos para mais uma notícia do Leão, mas antes, não esqueça de inscrever-se no canal, ativar as notificações, e deixar o seu like, e comentário. Assim, você fortalece nosso trabalho, e ainda fica por dentro de tudo o que rola nos bastidores do maior do Nordeste. Vivendo seu momento mais desafiador nesta temporada, o esporte agora enfrenta incertezas em relação à conquista do acesso à Série A. No entanto, o cenário descrito remete não ao presente do time rubro-negro, mas sim ao vivido há 12 anos, quando a situação era muito mais adversa e mesmo assim culminou na promoção do Leão para a Série A. Na 35ª rodada da Série B de 2011, o esporte ocupava a sétima posição, a três pontos do Bragantino, que fechava o G4, com Guaratinguetá e Vitória à sua frente. Dado que a equipe não tinha o controle absoluto sobre seu destino para subir, o site especializado em estatísticas, chance de gol, indicava apenas uma probabilidade de acesso de 12,6%. Contudo, este se concretizou após vitórias convincentes sobre Guaratinguetá, 4 a 0, e Paraná, 3 a 0, ambos na ilha, e uma vitória heroica contra o Vila Nova, 1 a 0, em Goiânia. Olhando para o presente, na véspera da partida decisiva contra o Atlético Goianiense, o mesmo chance de gol aponta uma probabilidade de acesso do esporte de 58,9%, mais de 4 vezes superior a de 12 anos atrás. Marcelinho Paraíba, que vestia a camisa 10 do esporte na campanha de acesso em 2011, está otimista em relação à classificação do atual elenco para a Série A. Em uma conversa com o GE, o ex-jogador e agora treinador enfatizou que a missão atual, com dois jogos em casa e um fora, é menos complicada do que a de 12 anos atrás. Lembro como se fosse hoje. Do lado de fora existia desconfiança como existe atualmente. Mas naquele ano não dependíamos só da gente. Porém, o grupo se fechou justamente quando faltavam 3 partidas. Entramos para ganhar os jogos que restavam porque fazendo a nossa parte sairíamos de cabeça erguida. E aconteceu. Vencemos os jogos, os resultados ajudaram e conseguimos o acesso, que pra mim valeu como um título, lembrou Marcelinho. A situação do esporte hoje é bem melhor porque só depende dele. Então os jogadores têm que acreditar. Vai ter um jogo difícil agora contra o Atlético Goianiense, mas se vencer já retorna ao G4, destacou. Eu acredito no acesso. O time do esporte é bom. Infelizmente deixou escapar alguns resultados, mas é um time qualificado. Acredito muito na classificação. Estou torcendo e posso até ir no próximo jogo, completou. Por fim, Marcelinho, que era um dos jogadores mais experientes e foi o segundo maior artilheiro do esporte na campanha vitoriosa de 2011, com 12 gols, enviou uma mensagem de otimismo para o atacante Wagner Love, o jogador mais experiente e principal goleador da equipe atual, com 11 gols. No entanto, ele balançou as redes apenas uma vez no segundo turno. Nesse momento a experiência conta muito. Além disso, a qualidade de um Diego Souza e de um Wagner Love dispensa comentários. Wagner Love há poucos dias era o cara no esporte. Infelizmente está passando por esse momento difícil, mas nessa reta final vai ser um cara muito importante. E se entrar de frente nesse próximo jogo vai ser decisivo e vai fazer o gol da vitória, apostou Marcelinho. E aí torcedor rubro-negro qual a sua expectativa para o jogo de Lobo mais? Deixe seu palpite nos comentários, pois ele é muito importante para nosso trabalho. E não esqueça de inscrever-se no canal, ativar as notificações, deixar o like, o comentário, e compartilhar o vídeo. Assim, você fortalece nosso trabalho, e ainda fica por dentro de tudo o que rola de importante nos bastidores do maior do Nordeste. Pelo esporte tudo. Até a próxima.